bom olá pessoal nossa senhora aquele inglês chega aqui é de manhã rapaz é de manhã o negócio engasgo aqui bom olá pessoal bem vindo do robinson deixa o like no vídeo é sem edição rapaz é quase ao vivo aqui deixa o like no vídeo hoje vou mostrar aqui uma forma gente de conseguir mais ou menos da 1 milhão e 400 né 1 milhão e 400 por a cada uma vez que se você pega um time bom a cada com a 5 minutos por cinco minutinhos tá 5 a 7 se o cara for bom o papel de bom vai dar a quadra 4 minutos 1 milhão 1.400 mil se o gato me a da 2 800 tem um monte de coisa que envolvido bom seguinte gente você sabe tá tendo aqui ó tá tendo aqui um bônus certo eu fiz um vídeo anteriores não vou entender muito muito longo vídeo então a gente tem o que mais um dia de bônus onde até amanhã até segunda feira tá então a gente vai fazer a uma aranha é uma aranha não é complicado mas pode usar a estratégia rapaz você mais dinheiro que acontece você pode vir também olha só você pode pegar o crédito tá aí eu vou comprar um bônus eu fiz no vídeo anterior tá o baro tá indo embora infelizmente tá sim já tempo faz o que compra a tininha lá compra três dias de crédito de bônus que vai vai combater combate esse bônus com esse bônus para o bônus de crédito mas o bônus daqui você comprou beleza eu fui no bar comprei e comprei mais um de três dias tá e também gente tem mais um outro bônus aí quem mais se a 30 você vai qualquer relay vai ter uma maquininha essa aqui também tá abençoar a gente vai ter o que eu já usei ontem então a cada 23 horas tá você pode dar uma benção de crédito aumenta em 25% dos créditos recebidos quer dizer mais ainda beleza então tem três combos o bônus que veio do evento o bônus para comprar um bar ou para a china e esse bônus aqui para abençoar esse dura três horas beleza ou se pode fazer também gente uma estratégia vem aqui no relay qualquer relay tá e se tiver paciência fica parado aqui ó fogueirinha aqui alguém pode entrar aqui e abençoar beleza ela tá um cafézinho volta tá então seguinte eu vou sair aqui eu vou mostrar aqui uma estratégia de duas builds tá o pessoal está usando uma vídeo eu não sou muito de usar o croma tá aí alguns amigos já jogam com o croma há mais tempo tem a videozinha deles aqui vai tá aqui vamos saber que eles montaram e vou montar minha vida de estratégia beleza então seguinte para receber a benção aí aleatória tá só tem que ter paciência só tem que qualquer lei então vários leis eu costumo ficar na terra aqui ó tá que ele está da strata ele está tá paradinho agora onde eu tava show se der chance de deu bônus só conseguimos um pouco mais seguinte vou mostrar que há a vida do pessoal que está fazendo com croma porque vai acontecer vai ter muita mas muito uma pt enorme de pessoas com croma tá então o pessoal tá com a croma lá eu vou mostrar um vídeozinha vou explicar um pouquinho como funciona para vocês entenderem eu cheguei um pouquinho lá eu não sou um cara muito bom de croma mas eu percebi que era tão difícil assim tá o que o croma vai fazer gente ó vamos falar sobre a usabilidade dele tá basicamente lá o pessoal usa o 3 certo para aumentar ele tá depois depois eu faço um vídeo mais calma eu vou tentar fazer um um vídeo então só usar o 3 a para não morrer e tal que acontecer na hora que a aranha morrer presta atenção na hora que a aranha morrer o pessoal vai perto do luz dela já sabe onde vai cair tá até a posição meio que certa e resultam essa 4 habilidade do croma aqui não tá eu tentei procurar que não achei você que o dinheiro o dinheiro quando cai ele cai é um luxo tá então com uma multa e aí você perto perto dele ali você sabe um bônus demais tá de vinho de vinho dobro de vinho dobro se não engano é dobro ali agora não sei se o dobro é uma porcentagem eu acho que o dobro o 60% eu esqueci a não é multiplicador de crédito o que é interessante que agora eu fui ó ali ó vamos ler ali ó lá múltiplo de crédito vezes 2 entendeu e dura quanto tempo ali dura a duração não tem duração ali né bom é um certo período ali ó múltiplo de crédito vezes 2 tá certo então gente ó jogando normal perceção jogando normal agora com esses bônus vai cair mais ou menos 500 mil certo aí o ele vai lutar o croma certo então quase 1 milhão com o bônus daquela benção lá que 25 por cento tá vai para 1 em 400 se o gato me a da 2800 é uma combinação ainda mas é possível da 2800 se o gato me a mais do de uma vez na mesma partida que é possível com esses aí você vai ter aí 2 800 600 caraca 4 milhões e quebra beleza então esse aqui é a vizinha do croma que só tá usando a nossa vizinha você dá um print aí quem tiver com bastante é o pior que faz faz a aranha lá ela já tem bastante experiência tá essa vizinha do croma que pode mudar aqui gente ó aí só precisa colocar mais uma forma né você pode usar aqui ó esse prime aqui ó treinos fúria aqui ó porque olha só que interessante ó 100% de chance resistir a derrubadas beleza é interessante tá então a vizinha tá focada aqui ó e permanecer vivo tá e você usar a out dele e usar esse mod também show você dá uma print aqui eu joguei com o pessoal lá como eu não tô jogando muito de croma então eu não vou falar muito sobre essa vídeo mas eu gostei show de bola tá agora vou mostrar o vídeo que eu fiz pra mim bom lembrando gente o pessoal também usa zenith tá porque você vai ter cápsulas é eu fiz vou deixar em card aqui e vocês podem fazer eu vou fazer mostrar pra vocês lá no vídeo tá tem a zenith aqui vou aprimorar aqui se quiser copiar essa vídeo também tá legal tá com riven também mas você põe aqui um dano tá faz com radiação que também fica legalzinha essa aqui tá o que mais a gente tem aqui ah olha que legal gente você pode arremessar azal nele isso eu gostei isso eu já sabia mas isso aqui é legal eu vou mostrar minha azalzinha aqui ó vou aqui pra ela toma o vaga de huang2 opa vaga de 2 huang1 estuque estuque e o operador do crã beleza eu vou aqui mostrar a vizinha porque que acontece com essa vida aqui você pode arremessar tá o tipo ataque pesado o ataque pesado meu tá com quantos pesado 22 mil o algo forte em beleza e usa o contágio para arremessar tá eu vou eu vou usar depois eu vou fazer uma videozinha com croma arremessando fica legal depois faça vídeo mas se quiser copiar a bíblia dizim essa é uma vida muito boa tá e aqui também se reivindar que tal o do rogador tá forte em tá bom e aí quem sabe uma bíblia do croma para poder fazer agora uma zapa arremesso beleza aí agora vou mostrar uma bíblia que eu fiz para poder usar a estratégia porque seguinte nem todo mundo vai ter um croma build adinho forte tal e apt hoje em dia tem muito croma lá muito que imaginei fazer ajudar o pessoal que acho que está com croma a matar mais rápido lá e foi mais vivo beleza então o que você vai gerar muita mana e muita muita coisa vai poder ajudar o pessoal que está com croma lá tá então aqui ó a idéia do vidrinho aqui alcance 150 até poder deixar um pouquinho mais mas que eu fiz aqui eu fiz uma maneira para ele ficar com olá reduzir o dano dela que já é tanque 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 tá é que lá 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 na hora de da porrada naquela aranha ela ela tinha muito rápido seu escudo e é o que eu fiz também deixei aqui um pai pessoa de ponte o time suri fut para não fazer não resistir a 100% eu joguei aqui um arcane 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 é isso aqui que eu coloquei aqui ai coloquei errado peraí é é isso estava em português meu cadê aqui ó esse aqui ó o barrio que vai ser o barrio ao receber o dano dos escudos aumenta os escudos tá você vai ser com mais calma esse build e aqui também ó edge tá vendo lá olha lá ao receber dano dos escudos 3% chance de mais 30% de recado dos escudos tá isso aqui para combate o escudo dela porque o legal da é que eu fiz um pouquinho de alcance aqui aí eu joguei aqui ó o fabio vitality tá só poder ficar mais vivo lá no termidor de cabeça tá vou ver que sempre alcance joguei aqui esse também aqui ó aumenta meu escudo né e aqui é legal tá ó meu escudo tá com 4.500 eu achei suficiente tem até um vídeo aqui gente olha só que eu uso olha só muito mais escudo tá vendo ó 5 mil de escudo só que tem menos vida tá e menos ó tem menos vida e menos armadura beleza então eu fiz uma outra versão pra não ter perigo de morrer beleza tá aqui a bíblia zinha vou lá pra cabeça pra vocês verem ah igual que é legal também gente aqui ó minha cachorrinha vamos lá tutuquinha porque esse mod da tutuquinha aqui ela tem a chance de dobrar lembra que eu te falei pra você? você pode ter uma build que ó e olha que legal tá com 5 mil de escudo tem uma chance dele tá tipo dobrando ainda o loot imagina só você tem um combo olha só tem um bônus que veio você vai no bar e compra lá mais o dobro do crédito você pode dar a benção né lá no relay você tem aí depois você tem o chroma que vai multiplicar esse 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 loot e tem a possibilidade do cachorrinho latir né da gatinha aqui mia minha gata late e dá o dobro então quer dizer olha só eu tô com 108 milhões eu comecei a fazer essa brincadeira aqui e tá com 70 milhões então eu tô fazendo muito gente sem muito esforço show então vou lá mostrar pra vocês isso na prática tá vou deixar no finalzinho aqui do vídeo em card tá ah tem mais minhas armas aqui mas tudo bem no finalzinho eu mostro aqui as minhas armas também vamos deixar aqui ó tá o jogo aproveitando você faz gente vem aqui ESC 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 vem opções tá jogo público né jogabilidade deixa aqui ó américa do norte 400 e ping beleza região e ping pra ter mais player lá tá você vai aqui em fortuna em venus fortuna beleza tá aqui ó vem venus aqui fortuna vamos lá provavelmente gente eu peguei ontem é que agora só é de manhã né então fica complicado ter muita gente jogando mas a noite tá fervendo né agora os linho tão de madrugada vou pegar esse aqui tá vou apertar ESC viagem rápida ESC viagem rápida eu digo que acontece gente aí que tá para você ter acesso a esse local tá isso aqui é um sindicato você tem que ter o seu sindicato no máximo tá infelizmente tá o level 5 a habilita isso aqui tá ó 4 só começar bonitinho aqui tá e vai até o 5 vou apertar ESC ESC viagem rápida tá vendo aqui Little Duck tá vendo aqui Little Duck só aparece quando você tiver com o level 5 aqui vai ter essa bichinha aqui a gente não vai falar com ela a gente vai ter acesso a mesa certo vai ter a mesa aqui clicou vai ter beneficiária era outro nome em inglês mas tudo bem tá e vem aqui ó beleza a gente não tá preocupado é mais com loot beleza clicou nessa missãozinha aqui tá vai começar a contar ali a gente vai para o portão e vamos lá geralmente vem bastante croma tá gente vai apertando o mouse aí vai ser uma falação da desgraça aperta o X aqui vou lá para o portão tá geralmente vem bastante croma vamos torcer né estamos gravando o vídeo então pode vir pode ser bizarrice não sei torcer vai ser aleatório é vamos ver geralmente tem bastante chroma né olá como a gente não grava então a gente vai ser tudo assim mesmo vou apertar ESC aqui SARIN, WISP e chroma tem um chroma nossa senhora a SARIN não é tão ruim são dois caras tá 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 bom tem um vou ficar na dependência do chroma né era bom que eu tivesse bastante chroma aqui não é isso tem um chrominha aqui tem um chroma gente na verdade se tiver dois chroma na pt vai rápido uma SARIN não é ruim não é ruim como é aleatório vamos ver o que vai dar aqui eu já peguei aí é o bom de noite você vai pegar bastante chroma e sempre vai ter um chroma esse chroma aqui também vai ser 19 ai rapaz não sei se ele vai biar bugou bugou tem dois magia 30 né meu é o seguinte vou apertar ESC aqui vou abortar vou botar Fortuna vamos tentar pegar mais um chroma que é aquele chroma ali ele tá upando né como nós estamos fazendo estratégia acho que não vai dar certo vamos de novo lá ai escreveu o esqueminha vamos lá de novo vamos achar uma pt um pouco melhor o outro já escreveu bug, tá bug não sei o que lá tá vamos lá sair daqui ESC viagem rápida acabou a missão fazer isso vem cá não fala com ela vai na mesa tá vem cá beneficiária vamos lá de novo o bom gente que tem aqui bastante título vai vir você tem um toroide que é bom muito bom depois eu mostro o meu resultado aqui tá e também a gente quer que eles não é mais vamos ver se vai dar mais forte nessa entrada aqui ó vamos lá vem os chrominha por favor vem os chrominha por favor vamos ver como vai ver o desenho lá em cima vamos ver geralmente vem mais né vamos lá de noite ia ser muito bom então você fica escolhendo igual o fi né estratégia estratégia chroma 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 agora sim moleque estratégia 3 chrominha agora a gente vai fazer bulute vamos lá vamos lá peguei o dream vamos lá pra minha assaltando uma cara aqui ó opa pra cá tá geralmente dura eu acho que os chroma aqui vai demorar uns 6 minutos vamos lá vim aqui eu faço ulto beleza vou usar opa usei o 2 tá agora vou ultar pra que olha que lindo olha que lindo cadê os chromas olha só vai ter muita mana pra eles ali tá eles vão tá derrubando como funciona aqui gente ai vou tentar tentar na raceira a aranha ela vai ter ali ó tá vendo o toxico ali em cima dela ela vai ter um proc de dano certo ali quando você aparecer aquele veneno lá então ela só recebe dano de veneno beleza aí o pessoal vai ficar procando tá e vai trocar que tiver proc de veneno mata nela aí vai ter o que gente nossa foi muito rápido os caras estão muito bons ó voltar aqui pra gerar mana olha lá tá vendo dano de gelo tá vendo olha lá o cara tem dano de gelo bate nela quando ela ficar imune olha lá dano de explosivo tá vendo quando ela ficar imune né os caras vão poder usar a chewing a arma da chewing né pra tá derrubando as pernas dela beleza ó tem uma perninha ali vai derrubar as perninha dela tá enquanto isso eu tô aqui ó tá deixando mana pro pessoal vou apertar o 2 aqui posso vir matar uns bichinhos aqui pros caras tá também pra facilizar a vida dos chroma beleza aí deixa os chroma bater ali tá tô batendo aqui olha lá já derrubaram as pernas dela caiu procura ficar perto dos chroma cadê o chroma cadê o chroma cadê o chroma tá aqui ó tá um chroma tá aqui ó tá aqui ó tá aqui os chroma fica aqui tá todo mundo lutando os chrominha cadê eles tão lutando aí vai cair o loot vai dobrar dobrou? cadê? aí olha aí o loot tá aqui já gritaram de vez aqui pegou os itens aqui tá olha lá tá todo mundo gritando aí rapaz aqui pertinho deles tá gente pegou o que vai fazer? pega alguma coisa que quiser aqui ó não precisa mais já foi dormir embora e vamos pro verde ali pra casinha e vamos pro verde ali pra casinha aaaah deixa eu ir rapidinho pra não falar que eu tô atrasando o jogo né ali 3 foi caiu do portão opa pronto rapidinho né rapidinho né rapaz eu vou deixar o vídeo eu achando minha timeline o vídeo sobre como matar isso aqui foi muito rápido olha vamos ver quanto vai dar deve dar um milhão quase um milhão olha um milhão certinho beleza? agora é o seguinte eu vou sair aqui e vou mostrar a final da missão rapaz estrategia seguinte ó vamos lá o que aconteceu aqui? vamos lá vamos pensar aqui certo? olha lá olha que interessante missão 251 mil de crédito certo? isso que ela deu o que aconteceu? aaaah a gente tem um bônus né e o bônus certo? daria 500 quase 500 é o bônus daria 500 o o o o croma gritou com a ult dele e dobrou um milhão de crédito certo? a missão demorou o que? 2 minutos 2 minutos aqui 2 minutinhos beleza haha é muito surreal agora é o seguinte se eu tiver com um bônus do relay vai dar 1 milhão com a 100 se minha gatinha miar dá 2,800 e se ela miar ela vai pegar 2,800 e multiplicar falou gente mas puxa gente o mais importante quase que eu esqueci de uma coisa muito mas muito importante se você ficou até aqui vale a pena você deixar sabe o que? cadê? oxe pera aqui se eu deixar ele a gente tem que ter nosso amigo aqui rapaz oxe cadê? porque é o seguinte até os fogos aí do pessoal tá tá grande ali nós temos que falar o que? dar o like né? o likezinho do nosso baby deixa o like deixa o like deixa o like que eu vou gostar deixa o like no vídeo aí vai custa nada de graça só colocar o dedinho ali alô tchau deixa o like por favor nossos apoiadores o Belkite o Romero o Paulo Gomes o Gabriel Paiva o Luiz Antônio o Luquetas o Superchat e também o André o André Costa o André o André o André esse nome é fala gente obrigado aí deixa o like no vídeo e essa maneira você tá conseguindo milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões aproveita você tem o dia inteiro pra hoje e só que a gente vai ser mais alto vou fazer tá? infelizmente mas vale a pena eu aproveito e você upa olha só você vai ganhar muito toroide toroide tá? se você comprar o bônus de recurso pra dobrar aqui pra dobrar você também tá? pra colocar de toroide mas olha só que legal títulos, títulos e títulos e também sistemas de Jiro Mag rapaz é muita coisa falou gente deixa o like no vídeo aí aproveita a dica e taca ali pau bora jogar